Olá pessoal, professor Tiago aqui, mais uma videoaula sobre PHP, falando hoje sobre orientação a objetos. A gente havia visto na última videoaula como a gente criava objetos em PHP, definia classes e tudo mais. A gente vai aprofundar um pouco esse assunto agora, falando sobre especialização de classes e de herança. Vamos dar uma olhada nisso daqui. Eu criei uma classe chamada animal, que é uma classe genérica. Então ela serviria para qualquer tipo de animal, se eu adicionasse mais métodos e mais atributos a essa classe. Mas e se eu quisesse implementar coisas específicas, por exemplo, no caso do Nicolau, se eu quisesse falar que ele mia, eu poderia colocar aqui? Poderia. Funcionaria. Só que eu também poderia chamar o método miar aqui no hex. E aí não seria uma coisa muito da hora, né? Porque cachorro mia. Então, como que eu posso fazer isso? Eu vou definir duas classes novas. Eu vou definir uma classe gato. Então vamos lá. Class gato. Definida. E vou definir uma classe cachorro. Cão, vai, vai, vai ficar mais fácil. Ah, vou ficar bonitinho. Cachorro. Então, vem aqui, né? Definir. Um espacinho, vai, tipo. Class cachorro. Muito bem. Aí o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que copiar todo o código da minha classe animal para dentro de cada uma das classes, né? Certo. Errado. Uma das coisas que a gente quer fazer na orientação objeto é começar a utilizar todos os códigos que a gente já escreveu. Então, a gente vai estabelecer uma relação de herança principalmente para padronizar código, padronizar acesso e reuso. Como que eu faço para reusar? Primeira coisa. Estou aqui na classe gato, né? Eu quero usar as coisas que estão na classe animal. Vamos dar o include daquele arquivo. Então, include animal.php. Dei o include dessa classe. Agora eu posso usar ela aqui no meu código. O que eu vou fazer? Eu vou chamar uma palavra-chave chamada extends. A extends, ela estabelece uma relação de herança entre as classes. Em outras palavras, tudo que tem como public na classe animal, também vai estar disponível na classe gato. Você quer ver? Eu vou vir aqui. Vamos mudar um pouquinho para baixo, né? Vamos mudar um include gato.php. Então, gato2 é igual a new gato. E aí? O que o gato está esperando que eu coloque? Um nome, né? Então, Nicolau. Deixa eu comentar esse código aqui, para não falar que eu estou tapeando, né? O que o gato faz? Gato2, né? Tem dois métodos lá disponíveis, né? Eu tenho o come. E aí, que tipo de comida? Sachê. E ele também. O gato. Dorme. Vamos testar se esse código vai funcionar. Voltar aqui. Ah, tá. Mais um problema de include, né? Por que ele deu esse problema? Eu dei o include animal aqui em cima. E eu dei o include no gato aqui também. Ele não consegue fazer o include duas vezes da mesma classe. Ele não pode ter a declaração da classe duas vezes no mesmo arquivo. Então, o que eu devia ter feito? Ou colocado o include ouça no outro arquivo, né? Ou deixado tudo isso aqui comentado para ficar mais específico. Então, deixa eu deixar isso aqui comentado. Legal. Funcionou, né? Então. Só da especificação aqui, ó. Não tem nada escrito na classe. Nada mesmo. Toda aquela parte de construtor, de método de dorme, de come, tá tudo na classe animal. Na classe gato, não tem nada ainda. Mas eu vou criar um método aqui, né? Public. Function. Mear. Então, vamos lá. Eco. Está miando. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos lá na index. Gato 2. Miar. Está aqui, né? Então, vamos entender uma coisa. Esse método aqui é da classe animal. Está vendo que ele denota aqui para a gente, ó. Animal. O dorme também é da classe animal. E o miar, ele é original da classe gato. Vou botar aqui e está miando. Só que para ficar legal, a gente tem que colocar o nome dele aqui, né? Vamos fazer isso. Diz. Diz. Nome. Ué, mas você falou que o diz era dessa classe? Eu falei, não. É dessa instância, né? Esse nome é um atributo. Ele não está declarado na classe gato. Ele está declarado na classe animal. Vamos ver se continua funcionando. Continua. Então, a gente está reusando o código, né? Só que ainda assim, eu tenho um problema. Deixa eu colocar o includeOSEN aqui e explicar o que é o includeOSEN. O includeOSEN não é exatamente uma prática excelente de se fazer, porque ela consome um pouquinho mais de memória do servidor. Só que a includeOSEN, ela não deixa um arquivo ser incluído duas vezes. Como que isso funciona? Se esse arquivo já tiver sido incluído antes, aqui na index, por exemplo, quando eu dou o include do gato, aqui, automaticamente, quando for executar o arquivo do gato, ele ia dar o include no animal. Como eu estou dando o includeOSEN e ele verificou que eu já fiz isso, ele não vai dar o include duas vezes. Previne aquele erro que a gente viu naquela hora. Então, aqui. gato está miando, tudo mais, funcionou. Eu poderia fazer a mesma coisa se eu colocasse aqui animal? Não poderia, porque o método miar, ele não está presente na classe animal. Só que eu tenho um problema. Mesmo assim, eu ainda consigo criar um objeto genérico falando que é um gato. E eu não quero fazer isso. Eu quero travar que nenhuma classe animal vai virar um objeto. Ela vai ser uma classe, entre aspas, morta. Ela só vai servir para fazer a especificação genérica do que vai ter que ser um animal. Então, por exemplo, vou ter uma classe animal, só que eu não vou criar instância nenhuma de animal. Para eu poder criar a instância de uma girafa, eu vou ter que criar uma classe girafa, fazer o extend da classe animal e programar as coisas específicas de uma girafa. Eu não quero ter um objeto animal dentro do meu sistema, na minha aplicação, porque eu não vou saber lidar com ele. Como que a gente faz, então, para proibir o new animal? Eu vou vir aqui e eu vou colocar abstract class animal. O conceito de uma classe abstrata, o conceito fundamental é que ela não pode ter uma instância, porque a gente não sabe lidar com esse objeto no estado mais genérico dele. E aqui, vamos ver se isso aqui vai produzir um resultado. Ele dá um erro, né? Eu não consigo criar um objeto de uma classe abstrata. Então, mesmo se eu tentar, ele não vai conseguir. E uma coisa super importante que eu me lembrei só agora, que eu não falei, que eu falei tanto nas outras videoaulas, é o tal do try-catch. Vamos colocar as coisas dentro do try-catch, Thiago. Lembre-se disso, por favor. Vamos colocar isso aqui dentro do try-catch. Sempre que a gente for criar objetos, a gente faz isso dentro do try-catch para poder tratar os erros. Essa é a mensagem de erro horrorosa lá. Então, exception aí. Vamos ver se a gente consegue tratar melhor isso, né? Eco e.getMessage. Só ver se a gente mudou um pouco aquela mensagem de erro horrível, né? Não mudou. Tem uma diretiva do PHP para a gente tratar todos os erros fatais. Acho que, não me lembro de qual versão está disponível. A gente tem que configurar no php.ini, se eu não me engano, para a gente começar a tratar esse tipo de coisa como exceptions, para ele sempre direcionar os erros como exceção. Na próxima videoaula eu trago isso, prometo. Se não, na próxima, em alguma no futuro, tá? Bom, eu não consigo criar nenhum objeto da classe animal. Então, eu vou ter que criar da classe gato mesmo. Então, está aqui, ó. Vamos ver? Funcionando. Acostam, meando, dormindo. Funcionou. O que eu faço aqui? Eu posso criar a mesma coisa no cachorro? Eu posso, eu vou criar para ficar bem conciso o meu código, né? Então, cachorro. E aqui a gente vai ter uma aplicação bem prática para o includeOcean, né? Porque eu vou criar um novo objeto cachorro logo após o gato, né? Se eu não tivesse o includeOcean, ele daria um problema com o include de animal. Então, extends animal. Deixa eu aproveitar aqui. Porque esse código para a nossa videoaula não fica tão extenso. Ele vai estar bem extenso. Latir, né? Está latindo. Muito bem. O cachorro vai estar latindo. Uma ação do cachorro. Então, volta aqui na index. Vamos lá, então. Vamos enrolar essa telinha para baixo. A gente vai criar um cachorro. Include cachorro.php Cão igual a new cachorro. Qual que é o nome do cachorro? Não é um reclam. Então, Cão. O que o cão está fazendo? Ele está comendo. Está comendo o quê? Ração. Olha a perna do carteiro. Então, faz. Cão dorme. Está dormindo. E agora o cão acordou. Está muito bravo com a vida. E ele vai latindo. Legal, né? Então, olha só. Reuso de código da classe animal na classe cachorro e na classe gato. Repara que essas classes ficaram bem menorzinhas, né? Eu estou fazendo mais coisa gastando menos. Olha lá. Esqueci de dar o BR, né? Então, Rex está comendo ração. Rex está dormindo. Rex está latindo. Funcionou? Funcionou, né? Muito legal. Tem como a gente dar uma melhoradinha nisso aqui? Tem. Por que que tem? Eu ainda estou conseguindo fazer isso aqui, ó. Cão. Eu consigo acessar as propriedades diretamente, ó. Olha lá. Cadê? Não deu eco, né? Deu eco. Olha lá. Tem algum jeito de eu melhorar isso? Tem. Ou se tem. A gente vai vir aqui, ó. E a gente vai trocar o acesso dessa propriedade para protected. O que que o protected faz, né? O protected ele vai impedir que eu faça esse acesso direto. Ah, porque está protegido? Sim, está protegido. Quem que vai conseguir acessar esse atributo nome? É da classe animal? Então, aqui dentro da classe animal consegue acessar. E por ele ser protected, as classes filhas, as classes que herdam da classe animal também vão conseguir acessar. Vamos testar? Ele tem que produzir um erro por causa disso daqui. Produziu, né? Não pode acessar uma propriedade protegida. Então, vou vir aqui e vou comentar. O código funciona maravilhosamente. Ah, professor, e se eu quisesse ter uma propriedade que só ia ser vista aqui nessa classe? Eu deveria declarar ela como private. Se eu declarar ela como private, ela só vai conseguir ser vista dentro da classe animal. Eu não vou conseguir usar nas classes filhas. e aí, como eu estou usando, eu vou vir aqui e vai dar um erro tremendo. Está aqui, no espanhol, está louco. Certo? Começou a dar meus vários erros aqui de aviso, que não está acessível. O que eu vou voltar a fazer? Vou voltar para protected. tudo bem? A gente vai conversar um pouco mais sobre essa questão dos modificadores de acesso nas próximas videoaulas. Essa aqui era um overview de como a gente podia usar um pouco de herança em PHP também, criando diferentes instâncias. A gente viu include também, include ou sim, então, rendeu bastante. Então, isso aí. Aguardo você para uma próxima videoaula. Até mais. Obrigado.